A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Fernando Comin, que esteve à frente do cargo por dois anos consecutivos. Fernando foi reconhecido pelo trabalho de aproximação do Ministério Público com os demais órgãos do Estado, os poderes, a imprensa e a sociedade. Destaque para o período da pandemia de Covid-19, quando o site do MP incorporou novas tecnologias, como o robô de atendimento virtual e chamadas por videoconferência, com o objetivo de facilitar a comunicação do público em geral com a instituição. O presidente da Assembleia Legislativa e diversos deputados estiveram presentes na cerimônia de homenagem. O deputado Nilson Berlanda, proponente da moção, destacou a importância das realizações do Procurador para Santa Catarina. Tinha um diálogo entre os três poderes. Era uma pessoa que sempre foi muito dinâmica durante os dois mandatos que ele estava como Procurador-Geral. Comin demonstrou, perante a pandemia, perante momentos difíceis de Santa Catarina, como se faz comandar o Ministério Público. O Procurador Fernando Comin agradeceu a homenagem. Representa tudo o que nós construímos com o Parlamento nos últimos quatro anos. Todos sabemos o período que nós vivemos, período muito difícil, de grandes provações, não só pela pandemia, mas também por processos políticos que nós enfrentamos dentro e fora do Estado, algumas crises que ocorreram e geraram tragédias no nosso Estado que não condizem com a tradição de civilidade do catarinense. E as instituições se uniram nesses momentos de dificuldade e trouxeram uma mensagem de esperança e segurança para o cidadão catarinense.